SBT Comunidade com imagens ao vivo da UPA Verdão, com um movimento intenso de pacientes em busca de atendimento. A nossa equipe foi para a UPA depois que vídeos circularam ontem mostrando uma verdadeira confusão. Pacientes que estavam a 5, 6, 7, 8 horas à espera de atendimento médico. Deixa eu conversar aqui, vem para o estúdio. A Usana Menezes vai aparecer aqui ao vivo, ela está lá na UPA acompanhando desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira. A movimentação, conversando com pacientes e com as autoridades. Usana, o que a prefeitura tem a dizer sobre os vídeos que circularam ontem das pessoas revoltadas com a demora no atendimento? Bom dia, Usana. Bom dia novamente, Trindade. Então, este vídeo circulou nas redes sociais onde um paciente que aguardava por atendimento passou mal aqui na UPA Verdão. De acordo com os pacientes que estavam por aqui, este paciente que passou mal, ele estava aguardando para ser atendido há mais de 5 horas aqui na UPA Verdão. O vídeo causou revolta, indignação de quem viu e quem busca qualidade na saúde pública. Eu estava aqui, este aqui é o Emerson, ele é paciente também aqui da UPA, ele estava aqui ontem, ele presenciou todo o fato, tudo o que de fato aconteceu e este paciente estava mesmo aguardando fazia muito tempo. Você, inclusive, também tinha chegado muito cedo aqui, né? Bom, eu tinha chegado umas 11 horas da manhã, eu vi ele antes das 8 horas, aí eu fiquei até 11 horas da noite aqui. Eu tive que voltar porque eu não ia aguardar antes da madrugada, eu tive que voltar para ver a consulta. Então, o atendimento aqui é muito ruim, precisa melhorar essa parte aí, pô. O senhor ficou quase 12 horas aqui aguardando por atendimento? 12 horas, aguardando aqui o atendimento. Trindade, aqui ao meu lado também é a dona Janaína, ela não é paciente, mas ela está acompanhando o pai, que é paciente. Ele está internado aqui também, aguardando para fazer um exame e até agora nada. Nada. Chegou aqui, era 4 e meia da manhã, aí estamos aqui até agora sem resposta nenhuma, de ninguém der resposta nenhuma. Não sabe como que ele está, não sabe se está vivo, se está morto. Não, vai acontecer a mesma coisa de novo, né? Vai esperar acontecer. É isso. Todo mundo desesperado aqui, né? Com uma notícia e ninguém dá notícia nenhuma. Trindade, é uma sensação de desespero dessa mulher. Ela encontrou comigo, ela estava até chorando bastante na hora que encontrou comigo. Falou, olha, não tenho nenhuma notícia do que de fato aconteceu com o meu pai e ela está aqui aguardando para que esse exame do pai dela seja feito. Trindade, a Secretaria Municipal de Saúde nos enviou uma nota, mas como nós estamos aqui na UPA desde manhã, aqui ao meu lado, o responsável, o coordenador técnico de atenção secundária, o Willi Calazans, né? Que vai falar com a nossa equipe e explicar o que de fato aconteceu ontem. Willi? Bom, o que nós tivemos de conhecimento aqui através dos nossos coordenadores, né? Que existia um paciente que estava aqui para ser atendido e ao aguardar o atendimento para poder fazer a classificação, ele sentiu mal. De imediato, que é um procedimento normal, que tem que se fazer a classificação para poder dar acesso às unidades em relação ao atendimento, de que forma vai ser feito o procedimento. Esse paciente, antes de ser classificado, ele sentiu mal, a nossa unidade deu o atendimento de imediato para ele, para que ele pudesse fazer os acompanhamentos necessários. Inclusive, ele, hoje, ele coloca nas redes sociais o que foi atendido pelas nossas equipes, foi atendido bem, de acordo com a necessidade que ele precisava. Willi, se ele não tivesse sido atendido, se ele não tivesse passado mal, desmaiado, ele teria que ter esperado mais, porque já fazia mais de seis horas que ele estava aguardando por atendimento na triagem? Pelo levantamento que a gente tem, ele não teria esse tempo todo de cinco, seis horas que foram colocados. Nós pedimos todos os levantamentos da equipe, daqui do Verdão, e eles apontaram para a gente que tinha, sim, um número muito grande de pessoas, o que pode ser constatado, inclusive, pelos vídeos que rodaram, mas nós temos um atendimento que, necessariamente, a gente precisa classificar. A nossa unidade é uma unidade de urgência e emergência. A classificação verde não é uma classificação de urgência, é uma classificação que dá para aguardar, por quê? Que a prioridade nossa é o paciente que seja classificado como amarelo e vermelho, com necessidades específicas de atendimento mais emergencial. Então, isso que muitas vezes causa essa demora, que a demora é o seguinte, primeiro, nós temos um número muito grande de pessoas que nós atendemos no dia, mais de 300 pessoas por dia. A alternativa não seria aumentar o número de médicos para atender essa demanda? E o porquê tinha tanta gente ontem? Ontem faltou algum médico ou não? Não, a nossa equipe estava completa. O aumento de número de pessoas, de médicos, para poder definir é feito, a quantidade que a gente tem de médicos dentro de uma UPA é definido pelo Ministério da Saúde, através de portarias regulamentatórias. Então, a gente não tem como estar mudando. O que a gente faz é priorizar o atendimento dos pacientes que estão com maior necessidade, para que a gente possa fazer. Só para você ter uma ideia, ontem, nesse mês, nós tivemos aí um atendimento de 644 pessoas de outros municípios. Só de Várzea Grande, nós tivemos 590 pessoas, só de Várzea Grande, está aqui do nosso lado. Essa é uma unidade que ela é, os recursos dela são próprios. E nós estamos atuando, especificamente atendendo, não só Cuiabá, com todos os outros municípios. Vejam a quantidade que a gente atendeu somente nesse momento aqui. E, só para deixar mais claro, são 7.776 atendimentos até hoje. Essa é uma das unidades que mais tem atendimento em Cuiabá. Não vamos deixar de atender ninguém. No entanto, a gente tem essa necessidade, é muito claro, a gente sempre fala. Fala para a população, ela tem dito claramente. Procure a unidade mais próxima. Muitas vezes, a sua situação é uma situação mais simples, que vai ser atendida mais rápido. O paciente, então, ele não deve ser orientado quando ele chega aqui para procurar uma unidade mais próxima, do que aguardar por horas e horas para atendimento, já que é classificado na faixa verde que o senhor falou? Quando a gente tem a possibilidade, várias vezes já fizemos isso, os nossos atendentes, assistente social, informa, vê a situação. Só que, se ele chegou aqui, a opção é dele, ele permanecer ou não. Nós não vamos virar e falar, não, não pode ficar. Não, de forma alguma. Essas informações já têm sido veiculadas na mídia, já têm sido feitas em outros momentos que a gente teve a oportunidade de falar sobre isso. E, além do mais, nós temos também um ponto que é muito claro. Nós temos a situação aí que estão aumentando o número de Covid. Nós temos aí as pessoas procurando atendimento para fazer o teste do Covid e que estão feitas em todas as outras unidades de atenção primária. Mas as pessoas procuram aqui. E um outro ponto, a gente tem síndrome gripal ainda, temos um pouco de dengue chegando. Gente, a realidade é uma só. A cada dia que passa, a gente está tendo um aumento muito mais gradativo de atendimentos na unidade. E deixando claro, a Secretaria Municipal de Saúde, através da sua secretária, através do prefeito Manoel Pinheiro, o trabalho feito de forma humanizada, a gente não vai deixar de atender ninguém. Só que, é muito claro, quanto maior o número de pessoas aqui, e se as pessoas não forem dentro do perfil de urgência e emergência, elas vão ter de aguardar um pouco mais aquelas que não o são. Aguardaram um pouquinho mais, mas cinco horas, o senhor acha justa a pessoa esperar para o atendimento? De forma alguma, a gente deixa que exista essa situação de... A justiça é que seja atendida o mais rápido possível, tá? Nós não compactuamos com a ideia, cobramos os nossos coordenadores para que fiquem de olho e mandem para a gente, inclusive, um perfil de como é que está a situação. Se você observar, se tiver oportunidade, a gente pode mostrar posteriormente, o número de pessoas que são classificadas como verde. A gente tem visto o número de verde da mais de 80% do atendimento. Ou seja, se eu tenho esse número grande e eu tenho uma intercorrência aqui com amarelo e vermelho, que são urgência e emergência, dará-se o atendimento para as pessoas que são de urgência e emergência. A unidade é uma unidade de pronto atendimento. Não temos a intenção de deixar que as pessoas fiquem muito mais do que o tempo, porque a gente sabe que realmente quem vem aqui não vem, vem porque precisa de um atendimento. Ninguém vem aqui para querer perder o tempo aqui dentro. E a unidade, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, ela cobra dos seus coordenadores que fiquem atentos através de seus supervisores, acompanhando, orientando, dando essa satisfação para a população. Muitas vezes, sim, eu concordo. Se eu procurar uma unidade e ela demorar muito mais tempo para me atender, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou procurar um outro local, ou eu vou procurar alguém aqui que possa me esclarecer o que está acontecendo. Muitas vezes, a gente tem muitas situações claras. Se vocês observarem aqui, nós temos situações aqui que são chamativas. Agora há pouco, na sua entrevista, eu vi uma senhora que veio, ela já me abordou anteriormente aí fora, já fui buscar informação a respeito do pai dela, tá? De uma situação onde ela disse que o pai entrou em um determinado horário para poder ser atendido. Já está sendo atendido, no entanto, para que você possa fazer o procedimento à frente, a gente precisa ir regular e mandar para um outro local. Aí eu preciso de quê? Vaga. Então, enquanto eu não tenho essa vaga, a nossa unidade dá o atendimento, mas muitas vezes o que acontece, lógico, concordo, a família vai ficar preocupada, as pessoas têm o direito de se preocupar, mas a gente não deixa de forma alguma de dar o atendimento para quem está aí. E aqueles que tiver problema em relação a isso, os nossos coordenadores estão à disposição para poder orientá-los. Muito obrigada pelas informações, Trindade. Eu falei com o Willi Calazans, ele que é coordenador técnico de atenção, de atenção básica. Aqui o senhor quer falar ainda? Eu quero falar, é porque ele disse que o atendimento entre o amarelo e o vermelho é o mais urgente, né? Ontem tinha gente de amarelo, gente grave, passando mal ali, esperando com dor, e só foi atendido 8 horas da noite, ou 11 horas da noite. Como o senhor falou que ia ser mais urgente eles, sim, era para ser mais urgente, mas nem isso não foi. Olha, Trindade, a gente está aqui para ouvir, porque, querendo ou não, a gente se coloca no lugar das pessoas, eu tenho certeza que o coordenador está aqui ao meu lado, deve se colocar também no lugar dessas pessoas que procuram atendimento. Como ele falou, ninguém vem aqui no hospital passear, ninguém vem na UPA passear, é uma situação que revolta, Trindade, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Então, coordenador, igual é um cidadão, paga os impostos em dia, está aqui e questionou o senhor em relação a isso. A gente questiona, coordenador, porque a comunidade, ela procura a televisão, né, como forma de se expressar, né, hoje em dia tem a internet também, né, Trindade, as pessoas também publicam na internet o que indigna. Qual a resposta que o senhor tem em relação ao que ele falou? Sim, o que a gente tem é o seguinte, primeiro, primeiro é muito claro, eu acho que a população, ela tem que buscar seus direitos, é um direito característico de cada um, eu também me sentiria da mesma forma procurando resposta, mas a gente sabe claramente que existe uma capacidade da unidade. Se eu tenho vários pacientes amarelos, que estão aqui, eles já foram classificados, de acordo com o atendimento que eu tenho lá dentro, ele vai ser chamado. Muitas vezes você está aqui, a gente está aqui atendendo, e existe uma parada cardíaca lá dentro. Eu tenho outro grupo de pacientes aqui dentro que tem que ser atendidos, eu tenho que dar essa prioridade específica para o paciente lá, para poder continuar chamando o pessoal. É muito claro, a nossa prioridade é a prioridade dos pacientes, são de urgência e emergência. Não deixaremos de atender ninguém, assim como não deixamos. Se observar o que estava de ontem para cá, nós não temos mais ninguém, e já temos um novo grupo aí dentro. Gente, a necessidade é o seguinte, nós temos um quadro de médicos que está completo, nós temos um quadro de profissionais que estão atendendo normalmente, mas a gente também tem essa demanda, porque cada caso é cada caso. Existem situações que são mais de emergência que demoram um pouco mais para ser atendido. A solução não seria contratar mais médicos para atender a demanda quando está muito cheio? Volto a dar a mesma resposta que você me fez anteriormente à pergunta. Existe uma portaria do Ministério que define um número X. Nós aqui, mais uma vez retorno, nós estamos fazendo esse atendimento com recurso específico da Prefeitura. Por enquanto, nós não temos recebimento do Ministério da Saúde. Então, dessa forma, a gente tem feito tudo, feito trabalho firme para poder dar atendimento à população. E, com certeza, essa demanda que o cidadão colocou ali, nós daremos atenção, daremos uma resposta, vamos acompanhar da forma que sempre fizemos. Nós estamos aqui para atender, auxiliar a população e, com certeza, pode trazer para a gente as demandas que a gente vai buscar a resposta juntamente com os nossos coordenadores. Não desistaremos de atender nenhuma pessoa que procurar nas nossas dependências. Obrigada, coordenador, pelas informações. Trindade é com você aí no estúdio, né? Cozana, muito obrigado. Agradeço ao Calazans, que é o representante da Prefeitura Municipal de Atenção Secundária, que é o caso da UPA. Agradeço aos nossos telespectadores que gentilmente compartilharam as dificuldades na participação ao vivo da Osana. São essas pessoas que têm voz na comunidade. Aqui a gente não faz questão de dar voz para bandido. Quem tem voz aqui é a comunidade. O problema existe, a dificuldade foi registrada e nós procuramos a Prefeitura para as devidas respostas. Se a UPA está lotada e 80% é paciente que não é urgência e emergência, tem algo errado na atenção primária. Porque ninguém vai direto para a UPA porque quer. E é isso que a gente vai tentar entender. Sem fazer caça às bruxas, não. Em busca de soluções. Nós vamos produzir aqui, já estou colocando a equipe do Comunidade de Plantão, uma reportagem para traçar um raio-x da saúde pública em Cuiabá. Por que as pessoas estão indo de forma desesperadas para as UPAs? É o aumento da Covid? São problemas nos postos de saúde? Nós vamos entender juntos qual é o problema.